Para quem devo conversar Para o nosso padre ou para o juiz Tudo sobre o nosso casamento E as loucuras que eu fiz Eu não queria te perder Mas perdi Minha casa, minha vida Esporta, mobília, foi a prestação Mas o amor terminou antes Da última parcela do nosso cartão O melhor a fazer Pra gente não sofrer É fácil uma divisão Você briga pra casa Eu me conto o cabo Eu levo o cachorro e no peito o marô Todas minhas coisas Põe ali no canto Eu que vou ficar Cuidado bem, por favor Agora sem ressentimento Quem vai ficar com o alvo de caçamento Minha casa, minha vida E toda mobília Foi a prestação Mas o amor terminou antes Da última parcela Do nosso cartão O melhor a fazer Pra gente não sofrer É fácil uma divisão Você briga pra casa Eu me conto o cabo Eu levo o cachorro e no peito o marô Todas minhas coisas Põe ali no canto Eu que vou ficar Cuidado bem, por favor Você briga pra casa Eu me conto o cabo Eu levo o cachorro e no peito o marô Todas minhas coisas Põe ali no canto Eu que vou ficar Cuidado bem, por favor Agora sem ressentimento Quem vai ficar com o álbum de casamento? Agora sem ressentimento Quem vai ficar com o álbum de casamento? Eu que vou ficar com o cachorro e não morrer Eu me conto o sincero Eu que vou ficar com o álbum de casamento? Eu que vou ficar com o rajor A CIDADE NO BRASIL